Galera, cancela a balada que hoje tem, hallelujah, viu? Quem sabe até nem você, hoje a noite não vai ser de farra, ainda vou interceder por você, ou vou pra festa que nunca acaba, e só falta você, hoje a noite não vai ser de farra, ainda vou interceder por você, eu vou pra festa que nunca acaba, e só falta você, bem hallelujah essa noite, um, vai, 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 Vai, vem raleluia essa noite Vai, vem raleluia essa noite Chama Gui do Bar Valendo em nossa senhora o sangue de Jesus Os amigos já saíram de casa E não vai ser pra beber Eu vou falar pra você E nem me espere nessa tal de balada Que eu não vou aparecer Quem sabe até nem você E hoje a noite não vai ser de farra Ainda vou interceder por você Eu vou pra festa que nunca acaba E só falta você Hoje a noite não vai ser de farra Ainda vou interceder por você Eu vou pra festa que nunca acaba E só falta você Vem raleluia essa noite Um, dois, dois, três Tem raleluia essa noite Eu digo, tem raléu essa noite E tem raléu essa noite Tem raléu essa noite Confissão Tem raléu essa noite Adoração Tem raléu essa noite Vai, eu vou, nós vamos Tem raléu essa noite